E já vou direto para a primeira apresentação, para a gente ter o tempo bastante respeitado. Queria informar que cada apresentação deve durar, no máximo, 15 minutos, e eu vou avisar quando faltar três minutos para o final, tá bom? A primeira apresentação, então, é a análise do atual cenário da pesquisa científica sobre a ciência cidadã no campo da ciência da informação. Os autores são Érica Raina Silva de Carvalho e Fernando César Leite. Por favor, Érica, passo a palavra. Vou compartilhar aqui a tela. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Érica Carvalho, sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília, e hoje vim conversar um pouco com vocês a respeito de trabalho realizado juntamente com o meu orientador, o professor doutor Fernando César Lima Leite, como foi falado, com o título Análise do atual cenário da pesquisa científica sobre a ciência cidadã no campo da ciência da informação. Bom, apesar de o termo ciência cidadã ter sido cunhado entre os anos de 1989 e 1990 pelo britânico Irving, pelo americano Bonney, a atuação de cidadãos em atividades científicas não é recente. Há registros de atividades, de projetos de ciência cidadã acontecendo no início do século XX, no início dos anos 1900. Entretanto, percebe-se que aflorou ou foi aflorado, começou a acontecer o surgimento dentro dessa história da comunicação científica de movimentos que vão questionar o modus operandi de todo um fazer científico tradicional e que vão pleitear por uma ciência mais inclusiva, no sentido de ser mais abrangente em relação a outros saberes, mais aberta, no sentido de ser mais transparente e livre de restrições e também mais democrática. Então, nesse contexto, é com esse pano de fundo que a gente começa a trabalhar ciência cidadã. E dentre várias definições e em várias áreas do conhecimento, tem uma autora que eu gosto muito, que ela vai dizer o que é ciência cidadã, e eu concordo com ela quando ela diz que ciência cidadã tem tudo a ver com a fertilização do saber científico com outros saberes, e que é o encontro também do conhecimento codificado e sistematizado das ciências e outros saberes organizados pela cultura. Então, nessa lógica, a gente tem uma perspectiva que valoriza a cultura, certo? E que se afasta dessa lógica monocultural. Nesse slide, eu apresento alguns projetos de ciência cidadã que tem notoriedade no contexto brasileiro, são projetos que foram retirados do site do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, e eu trouxe esses projetos com o intuito de demonstrar como voluntários, participantes, eles podem atuar no monitoramento e acompanhamento da fauna, da flora, monitoramento de rios, das águas, e é o exemplo de que cidadãos podem coletar dados por meio de diferentes recursos, recursos de áudio, gravações, imagens, recursos textuais, e com isso eles podem colaborar em plataformas ou em outros meios, outros blogs, outros sites, e eles contribuem assim para o desenvolvimento ou execução de projetos de ciência cidadã. Então, com esse pano de fundo apresentado, nós tivemos o objetivo de analisar estudos que compõem o atual cenário da pesquisa sobre a ciência cidadã no campo da ciência da informação, conforme apresentado na literatura científica. Em relação à abordagem metodológica, trata-se de uma investigação bibliográfica na qual adotamos a base de dados Library and Information Science Abstracts, a base lisa, e nós escolhemos essa base de dados por entendermos que é uma base quantitativamente representativa em relação aos registros que possui e também qualitativamente significativa em relação ao conteúdo indexado, que são conteúdos de bastante relevância no âmbito da biblioteconomia e da ciência da informação. Os dados foram coletados em abril de 2020, utilizamos o formulário de busca avançada em que colocamos a estratégia de busca Cities and Science, tanto no título do documento ou no assunto principal, e o nosso interesse era apenas em artigos de periódicos científicos revisados por especialistas, não havendo limitação temporal ou de idioma. Então, no total, nós recuperamos 11 artigos que datam entre 2014 e 2020, e é importante destacar também que esses artigos foram criteriosamente analisados com vistas a atestar que, de fato, eles tratavam do assunto que nós queríamos, que estávamos procurando, que era a questão da ciência cidadã. O quadro 1 vai listar os artigos que foram analisados no nosso estudo e, como foi falado, datam de 2014 até 2020. Bom, e com base nessa análise de cada um desses artigos, foi possível analisar com calma e verificar categorias que representam o assunto principal desses artigos. e, com base nessa verificação, foi possível agrupar artigos que tinham teor ou um conteúdo semelhante, que tratavam de uma mesma abordagem. Então, nós conseguimos identificar no trabalho seis categorias ou eixos temáticos que vão representar, de uma forma bem breve, mas vão representar o conteúdo desses artigos. e eu vou falar agora brevemente de cada um deles. Então, na categoria projetos de ciência cidadã, nós identificamos alguns textos que vão ilustrar iniciativas mundiais em relação ao desenvolvimento de projetos de ciência cidadã. Destaco aqui e BIRD, uma iniciativa que reúne um banco de dados, dados relativos ao avistamento de aves, e tem uma notoriedade internacional. E, assim como esse projeto, outros projetos também são abordados nesses artigos. Então, a gente verifica inúmeras possibilidades na execução desses projetos. Em relação às práticas, à categoria práticas de informação científica conduzidas por bibliotecas, nós conseguimos entender por um artigo de que as bibliotecas, que são ambientes tradicionalmente reconhecidos por conduzirem, por auxiliar a produção do conhecimento científico, elas passam a assumir novos valores, elas passam a adotar novas estratégias, e também vêm colaborando também em relação à formação científica em projetos de ciência cidadã, por meio da disponibilização de recursos, de fontes de informação confiáveis, enfim. Já no campo, na categoria aplicação na área da saúde, nós vimos, de fato, o exercício, o exercer de um projeto que pode contribuir na área da saúde. E eu destaco aqui um estudo que aponta, descreve o relato de um bibliotecário médico em um grupo de discussão no Facebook, e ele ali relata, tira dúvidas, disponibiliza fontes de informação confiáveis, enfim, e aí a gente consegue ver na prática uma aplicação na área da saúde. Também a gente conseguiu identificar uma categoria que se comprometeu em analisar a participação, quais aspectos influenciam a participação de voluntários em projetos de ciência cidadã, e aí esses autores criaram até modelos que representam esses aspectos, só que o que foi percebido é que o fator da comparação social é extremamente relevante para a participação dos cidadãos nesses projetos, e já no eixo uso de tecnologias sendo utilizadas em projetos de ciência cidadã, nós identificamos artigos que ressaltam que os recursos tecnológicos têm sido cada vez mais utilizados no âmbito de projetos de ciência cidadã. entretanto, é necessário que estais recursos sejam apropriados pela comunidade que os utiliza, então não basta fornecer os recursos e dizer, colete os seus dados, mas que isso, é necessário que haja essa apropriação da comunidade em relação ao uso dessas tecnologias. Por fim, na categoria jogos como recursos que podem ser utilizados em projetos de ciência cidadã, nós identificamos que a estrutura dos jogos, principalmente por meio de suas estratégias de premiação, bonificação, punição, e com seu layout arrojado, eles podem também contribuir para a participação de pessoas, de voluntários, em projetos de ciência cidadã. Então, com base nessa análise que tivemos, nós tivemos também algumas conclusões, e aqui eu vou destacar algumas delas. Então, a gente percebeu que há diversidade disciplinar em relação ao desenvolvimento de projetos de ciência cidadã, então tem uma autoria em específico que vai dizer, olha, realmente a gente consegue enxergar essa diversidade disciplinar, sim, em relação aos projetos, só que isso é muito pautado nas áreas de ciência, tecnologia e medicina, ou hard sciences. Pouco se fala, ou não há tanta descrição ou acompanhamento de projetos de ciência cidadã sendo desenvolvidos nas áreas de ciências sociais e humanidades. Assim também, a gente percebe que esse contexto de ciência cidadã é extremamente oportuno para as bibliotecas conduzirem novas práticas, adotarem novas estratégias com o fornecimento de fontes de informação, de recursos e auxiliárias que contribuírem para os projetos de ciência cidadã. Além disso, como foi falado também, é cada vez mais presente o uso de tecnologias nesses projetos, entretanto, é necessário garantir não somente o acesso, mas oferecer treinamentos, que haja apropriação na comunidade desses recursos, e isso é muito importante também em relação à qualidade dos dados, para a obtenção de dados confiáveis, dados íntegros, nessa perspectiva. Assim também, o fator da comparação social influencia a participação de cidadãos em projetos de ciência cidadã, bem como jogos são recursos criativos que podem contribuir para o aumento da participação de cidadãos nesses projetos, projetos científicos. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção a esse último ponto. Nós percebemos, e outros autores também perceberam, que parece que a participação de cidadãos nesses projetos científicos parece girar em torno da coleta de dados em larga escala, e o que a gente percebe que isso não potencializa... Desculpe, desculpe, então, três minutos. Ok, obrigada. E isso parece não potencializar toda a participação desses cidadãos nos projetos científicos, que podem contribuir, não somente no momento de produção, mas no compartilhamento, no reuso, na disseminação dessa informação, e levando àquela ideia de um conhecimento socialmente construído. Por fim, aqui eu apresento as nossas referências, gratidão por esse momento, e aqui estão os nossos contatos, quaisquer dúvidas, sugestões, estamos aí, estamos abertos, eu agradeço a oportunidade. E assim finalizo a minha apresentação. Muito obrigado, Erika. Foi dois minutos antes do tempo normal. Excelente. Muito obrigado, excelente apresentação, e excelente cumprimento do tempo. Pois bem, vamos passar para a segunda apresentação, então, que é a apresentação intitulada A Ciência Cidadã no Contexto Brasileiro dos Dados Governamentais Abertos. Os autores são Luiz Galvão, Sena Brandão Pessoa, e Markson, Roberto Ferreira de Souza. Passo a palavra, então, para um dos autores, é o Luiz Galvão, ou o Maxson, é o Luiz Galvão. Depois passo a palavra para o Luiz Galvão. Luiz Gustavo. Boa tarde a todos. Luiz Gustavo, muito obrigado. Só um momento que eu vou iniciar aqui. Ok, vocês visualizam já? Sim, só não está no modo apresentação. Agora sim. Sim, agora sim. Então, boa tarde, vamos dar início, então, ao nosso trabalho. Só um momentinho aqui. O nosso trabalho intitulado Ciência Cidadã no Contexto Brasileiro dos Dados Governamentais Abertos. Só para contar... Então, essa pesquisa, ela faz parte de um trabalho que eu realizei juntamente com meu orientador, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal da Paraíba, e nós fazemos parte do grupo Renovato, que faz estudos sobre alguns aspectos aí relativos à ciência da informação. da informação. Então, o tipo de proposta, ela foi a comunicação e o tema Ciência Aberta ou outras expressões de conhecimento aberto, dados governamentais abertos, Ciência Cidadã. A nossa audiência foi prioritariamente para a sociedade em geral e seus representantes legais, tais como agentes dotados de cargo público de representação pública, órgãos fiscalizadores da gestão pública e demais pesquisadores científicos de dados públicos. de forma secundária, os gestores públicos, funcionários, empregados do governo, advogados, economistas e contadores que atuam na função pública. Então, a breve introdução aí sobre o nosso trabalho. Antes de mais nada, foi uma preocupação em realizar estudos quanto à questão de estrutura, tratamento, uso, reuso de dados que estão nos diversos ambientes informacionais. Então, diante da quantidade de dados que a ciência da informação tem a missão de observar a partir do apoio da tecnologia da informação, então, os pesquisadores do mundo inteiro têm condições de realizar estudos voltados para os aspectos da ciência da informação. Então, existe também a necessidade da ciência da informação de protagonizar a busca de pesquisas voltadas para o estudo das estruturas, tratamentos, uso e reuso de dados disponíveis em relação ao campo aberto a partir da ideia do E-SICE. Então, a ciência da informação, a partir desse aspecto, ela vai, juntamente com o que a gente tem na literatura de E-SICE, trazer aí o que os dados podem trazer para melhorar aos aspectos da sociedade. Então, nesse contexto, aliado a isso, a gente observa a evolução dos esforços dos setores da administração pública aqui no Brasil, encaminhando o sentido da abertura de dados governamentais a partir da democratização do acesso à informação. Então, isso, na verdade, foi um caminho, essa busca pela publicidade e transparência, acesso à informação, e isso não foi de uma hora para a outra aqui na nossa lei brasileira. A gente tem aí, desde a Constituição de 88, a partir do princípio da publicidade dos atos administrativos, onde se permitiu tornar a informação como um direito do cidadão, um direito do cidadão, que até então, até a Constituição de 88, a gente não tinha tanta publicidade de dados governamentais. E, nesse aspecto, à Constituição de 88, ela trouxe um grande avanço com relação a tornar pública as informações que até então eram meio que de uso restrito por parte dos agentes governantes. Em 2000, no ano de 2000, surge a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata de questões relativas à responsabilização da gestão. Essas questões com relação à responsabilização da gestão, ela trouxe o aspecto da transparência pública dos dados. Essa transparência pública dos dados já foi uma evolução da questão da publicidade, ou seja, não era apenas tornar os dados públicos, mas também tornar os dados transparentes. E, logicamente, isso teve um período que foi, de certa forma, uma popularização da utilização da internet. Então, a internet nesse período também contribuiu para a transparência pública dos dados. Então, quando a gente fala no primeiro momento de publicidade dos dados, é apenas torná-los público, ou seja, disponibilizados através dos diários oficiais, tanto dos estados, dos municípios, da própria União. entretanto, nem todas as pessoas tinham acesso aos diários oficiais. A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, houve uma melhoria com relação à transparência de dados. Já em 2009, a gente teve aí a Lei de Acesso à Informação. Em 2009, essa lei, na verdade, ela permitiu que as informações, a partir dessa evolução do que se fala de publicidade, transparência e agora acesso à informação. Então, o acesso à informação, ele veio tornar com que o cidadão tenha aí o seu direito de ir até os entes governamentais buscar os dados que são necessários, seja por pedido eletrônico através dos repositórios institucionais ou portais institucionais, seja pessoalmente através das unidades de gestão. Então, a gente percebe uma evolução nesse sentido primeiramente com a Constituição de 88 através da publicidade dos dados, posteriormente através da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, através da transparência pública dos dados. Em 2009, viveu aí como evolução a questão do acesso à informação pelo cidadão, ou seja, tornar essa informação, essa busca pelos dados acessível. e aí a gente tem a ferramenta da tecnologia da informação aliada à internet. Então, a reflexão a partir do pensamento de Kerstor com relação ao movimento social e em rede, a partir da disponibilidade de dados da esfera pública que relaciona espaços democráticos com possibilidades do cidadão aderir à manifestação do pensamento. Então, esse pensamento que corroborou com esse momento brasileiro de acesso à informação por parte de qualquer cidadão, ele veio aí trazer essa ideia da ligação da ciência da informação para o nosso trabalho com relação ao movimento de science. Então, observa-se que essa reflexão tem relação com as propostas do movimento de ciência cidadã que busca aproximar o cidadão de informações científicas a partir da liberdade de levantamento de dados que servirão como base para a produção de estudos e pesquisas científicas. Então, esses estudos e pesquisas, eles, baseados aí no que a gente tem, eles podem tornar a vida das pessoas melhor, porque vai trazer aí relações de melhoria com relação à aplicação de recursos com o que a gente fala no nosso trabalho. Então, o objetivo desse nosso trabalho foi investigar se os municípios que compõem a micro-região de Umbuzeiro no estado da Paraíba estão disponibilizando em tempo real os dados relativos aos indicadores de acesso à informação conforme a legislação pertinente para o acompanhamento da gestão por parte do cidadão. Então, primeiramente, caracterizar a micro-região de Umbuzeiro, ela se situa no estado da Paraíba, que fica no nordeste brasileiro, e, na verdade, esse trabalho, desse evento, ele, na verdade, foi um recorte de uma pesquisa maior que busca investigar, na verdade, os 223 municípios. É uma pesquisa num projeto maior que está em andamento e aí um recorte e nós trouxemos aí alguns dados relativos a indicadores de ciência da informação que, na verdade, vão verificar se os gestores municipais estão disponibilizando, estão levando o aspecto da disponibilidade de dados para os cidadãos de acordo com o que preceitua a legislação. Então, isso vai fazer com que cada cidadão nas unidades federativas locais tenham acesso à informação e possam acompanhar a gestão. Agora, é preciso que esses dados sejam disponibilizados em tempo real. então, a gente trouxe aí um recorte sobre a microrregião de Umbuzeiro. Ela é composta por cinco municípios, então, foi um recorte de cinco municípios, a saber Aroeira, Cadubravo, Natuba, Santa Cecília e Umbuzeiro. Esses municípios têm, em média, 10 mil habitantes, com exceção de Aroeiras, que têm aproximadamente 20 mil habitantes. Essa pesquisa é classificada como documental e qual e quantitativa. O critério amostral foi por conveniência e oportunidade, uma vez que segue a sequência da pesquisa do projeto original, então, tem uma sequência de pesquisa com relação aos municípios que estão sendo estudados. Enquanto a verificação dos dados, foi feito um levantamento de informação a partir do acesso aos portais governamentais, então, os repositórios dos dados e transparências dos municípios. A partir da aplicação dos indicadores, foram observados os indicadores de publicidade, transparência e acesso à informação, que tem aí o aspecto legal que preceitua, disponibilizado pelo órgão oficial da controladoria do governo federal. Então, nós temos aí os indicadores da pesquisa. O primeiro indicador observado foi se existe a alternativa de envio eletrônico de pedido de informação. Então, observou-se se existe a alternativa de envio eletrônico de pedido de informação. Essa alternativa de envio eletrônico é quando o cidadão vai até o portal e busca aquela informação através de um serviço de atendimento ao cidadão que, por lei, deve estar aí previsto no seu portal. Outro indicador é se, com relação à execução de receita, se existe dados com relação às receitas oferidas por aquele agente. Posteriormente, a gente tem aí a execução de despesas, se estão observados aí dados de execução de despesas e aí passa por todas as etapas que a despesa caminha. O quarto indicador é com relação à unidade de orçamento que financiou o gasto, ou seja, qual foi o setor que financiou aquele gasto. Foi um convênio? Foi um recurso vindo de alguma organização não governamental? Foi um recurso que veio através de uma parceria público-privada? Foi um recurso que veio através dos impostos? E aí, essa informação precisa também estar alinhada com as demais. e também outra informação é com relação à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. Luiz, eu já estava por três minutos, desculpe. Ok, então a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento vai informar quem foi que recebeu o recurso. E também se existe a indicação de procedimentos estatórios. Procedimentos estatórios, eles vêm informar a forma que foi feita. então, na verdade, foram feitas respostas do tipo sim ou não, se foi disponibilizado ou não a informação. Então, para a primeira questão, se houve envio eletrônico de pedido da informação, observa-se que 40% enviaram a informação e 60% não enviaram essas informações. Se houve execução de receita, 60% enviaram a informação e 40% não enviaram. Se houve informação de execução de despesas, 60% disseram sim, tem essas informações e 40% não. Informação da unidade de orçamento que financiou o gasto, 60% afirmaram que sim, 40% não. E a informação da pessoa física ou jurídica beneficiada do pagamento, 100%, cabe destacar que 100% não apresentou essa informação. Então, os portais mostram que não se sabe para onde foram esses recursos. E se exige procedimentos estatórios, 60% indicaram que sim, 40% indicaram que não. a gente percebe que os dados em tempo real estão aí, de certa forma, não estão sendo observados em sua plenitude, com destaque para quem recebeu o pagamento. Então, as considerações finais do nosso trabalho, a pesquisa observou que os municípios da Meio-Cardinha do Museiro têm dificuldade em apresentar os dados em tempo real, e não há ainda uma prestação de serviço público eficiente com relação a isso. 60% dos casos não possuem serviço de atendimento ao cliente de forma eletrônica, então, a gente tem 60% de problemática com relação à forma eletrônica de apresentação de recursos. 100% dos municípios não informaram em tempo real que é o beneficiário do recurso e não apresenta dados atualizados de procedimentos estatórios. Tais constatações inviabilizam a sociedade de acompanhar de perto a gestão pública municipal e eu realizar pesquisas mais eficientes na área, comprometendo o movimento da ciência cidadã para essa pesquisa que a gente está fazendo. O que a gente observa é que as informações com relação à acessibilidade ainda estão, de certa forma, incipientes. Então, muito embora a maior parte dos municípios disponibilizem links necessários à pesquisa, ao clicar, foi cadastrado em diversas ocasiões que a página solicitada não estava disponível. Então, a gente tem aí um problema de alimentação de dados. Cabe destacar que essa pesquisa foi realizada durante o mês de abril. O pesquisador não tem como proibir problemas de questões técnicas de disponibilização de dados, limitando-se a verificar se os dados estão disponíveis ou não em tempo real. Outro aspecto também que foi constatado foi que, em diversas ocasiões onde os dados não estavam disponíveis em tempo real, que estes eram alimentados por uma mesma empresa, uma mesma empresa, na verdade, que disponibilizaram dos sites. Atenção, obrigado, essas referências. Muito obrigado, Luiz. A seguinte apresentação deu realmente um acaboço muito grande em relação à ciência cidadã no aspecto jurídico. Excelente. Bom, obrigado. Eu vou passar a apresentação, então, a palavra, agora, para a próxima apresentação, que é Vodan BR, Rede de Dados de Surto de Covid-19 no Brasil, a Gestão de Dados no Enfrentamento de Pandemias. Os autores são Viviane Veiga, Maria Luísa Campos, Carlos Roberto Lira da Silva, João Moreira e Patrícia Correa Renni. Eu passo a palavra, então, para a Viviane Veiga, que está aqui presente. Olá, boa tarde a todos no Brasil, bom dia para quem está em Portugal, ou ao contrário, não é? Não, agora já boa tarde para os dois, boa tarde. Estamos agora para falar um pouquinho sobre essa rede Vodan, não vou falar novamente o nome dos autores, porque o Washington já me deu esses minutinhos aí. Então, vamos passar adiante. Bem, peraí, que não estou conseguindo passar o slide. Agora foi. A pergunta que fica para a gente num momento que estamos vivendo de pandemia é se a infraestrutura atual de registro e conexão de dados de paciente está equipada para lidar com o surto mundial de vírus de maneira eficiente. Então, nós temos um problema que tem assolado a vários, né, a vários países. Estamos hoje numa confoa de forma inédita, completamente online por conta de uma pandemia e acredito que nós temos vários elementos, nós que estamos falando sobre ciência aberta e gestão de dados, que pode apoiar, sim, a nossa população, a sociedade com uma infraestrutura. Bem, mas a gente sabe a resposta para essa questão que é colocada. Como a gente consegue compreender essa sopa de letrinhas, muitas das vezes, ou essa imensidão de números e de dados que começam a aparecer para a gente, muitas das vezes de forma fragmentada, são dados de patógenos, de medicamentos, genômicos, da infraestrutura de saúde, tudo isso em prol do quê? Do paciente, mas de forma fragmentada, muito fragmentada, como nós vamos ver a seguir. Cada uma dessas bases de conhecimento, bases de dados, além de estarem fragmentadas entre si, estão fragmentadas com outras bases de dados também. Então, de que forma a gente pode trabalhar interoperando esses dados, dados fair, tornando esses dados fair, interoperando esses dados em prol da sociedade e, nesse caso, em prol do paciente. Temos várias iniciativas que trabalham com dados de pesquisa, organismos internacionais importantíssimos e eles criaram o Data Together. Então, a gente tem o CODATA participando, a gente tem o Research Data Islands, o RDA, nós temos o World Data System, e nós temos a iniciativa GoFair. Todos eles, nessa iniciativa, criou esse grupo do Data Together para trabalhar para o apoio no avanço da gestão dos dados. E essa iniciativa, o Data Together, uma das atividades está a VODAM, essa rede VODAM. Então, a VODAM, o que é essa VODAM? A gente vai estar explicando um pouquinho sobre esse trabalho, do que é essa rede que vem apoiar esse momento que estamos vivendo e momentos futuros, visto que os especialistas já colocam, afirmam que essa pandemia é uma, mas que nós não estamos livres de outras. Então, o objetivo da rede VODAM internacional é estabelecer uma infraestrutura federada de dados para auxiliar a captura e uso de dados relacionados a surtos epidêmicos, tanto para a situação corrente que estamos vivendo agora, quanto para futuras epidemias. e essa iniciativa é coordenada pela Fundação, tem uma coordenação geral da Fundação Golfer. E esse trabalho dessa rede da VODAM está estruturado com vários grupos que estão trabalhando de forma coordenada para atender a vários aspectos que são necessários serem trabalhados, pesquisados, estudados e elaborados, implementados, para dar conta da criação dessa infraestrutura e dessa rede de apoio a pandemias. Esse foi um trabalho do Baren de Mons, que é o coordenador geral do projeto, que foi publicado em maio. E no Brasil? No Brasil, nós estamos trabalhando de forma articulada com a VODAM, então a gente tem o braço no Brasil da VODAM Internacional, que é a VODAM Brasil, que é coordenada pelo Golfer Brasil Saúde, que é uma rede do Golfer no Brasil no campo da saúde, que é coordenada pela Fiocruz. E a VODAM, ela é coordenada tanto pela Fiocruz quanto pela UFRJ e pela Unirig. Qual é o nosso objetivo, dentro dessa rede, dessa infraestrutura que está sendo implementada? Tornar os dados de epidemias disponíveis para reutilização, tanto em novas pesquisas, quanto no monitoramento, e outros fins, em condições bem definidas, e é claro que respeitando a privacidade dos pacientes, conforme a legislação vigente. Bem, então, veja que a gente tem três pontos importantes para pensar quando a gente fala da VODAM. A gente tem a pesquisa, esses dados, eles poderão apoiar investigações atuais e futuras, muito mais futuras do que as atuais, mas esses dados já estão apoiando justamente esse trabalho que está sendo feito no caso da COVID, o tratamento, porque a gente está trabalhando com dados dos hospitais, e esses dados apoiam o tratamento desses pacientes. Então, a ideia é que essa infraestrutura que está sendo construída numa pandemia futura, ou numa nova onda, como vemos muitas das vezes, possa apoiar no tratamento dos pacientes, e gestão e monitoramento também, apoiar o próprio hospital a gerenciar esses dados, porque temos visto que, na prática, que a maioria dos hospitais, eles não têm essa infraestrutura, não têm realmente um trabalho para gestão de dados, e aí a gente pode dar esse apoio. No Brasil, então, a gente tem a rede, com esse apoio da Universidade Federal na coordenação e a Unirio também. Nós temos trabalhado atualmente com os dados de dois hospitais, o Hospital Municipal São José e o Hospital Universitário Gafreguini. Esse projeto, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Fiocruz, então, ele está totalmente dentro dos parâmetros legais vigentes para o tratamento desses dados. Esse projeto também foi já anunciado em vários sites, tanto da Unirio Institucionais, da Fiocruz, no portal Fiocruz, como também em jornais como o Globo, que é de grande circulação no país. E aí, a gente trabalha a questão do FER, pensando muito, com um foco também muito grande, a Vodan trazendo esse foco muito grande, com a questão da inteligência artificial também. E aí, como tornar esses dados FER? Como? Então, precisa ser dado um amplo acesso para esses dados, sob condições bem definidas, então, seu dado sob seu controle, nem sempre aberto e livre, então, nem todos os dados que a gente vai mostrar aqui para vocês do que a gente está trabalhando, eles poderão estar aberto e livre, então, a gente usa a premissa da Comissão Europeia, tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário, e tão distribuído quanto possível, e centralizado, sim, se for necessário. O Metadata Forma X também, então, metadados que precisam ser elegíveis por máquina, o metadado acionável por máquina, processável por máquina, a questão da proveniência, que é algo muito importante também, as condições de acesso, licenças, descrição semântica, toda uma parte ontológica de ontologias também, que podem fornecer referências semânticas aos termos, fontes de relacionamento, modelos de referência e conceitualizações. Essa aqui é uma ideia da plataforma Vodan Brasil. Nós trabalhamos com a premissa, uma das premissas do projeto, que é de todo o Vodan, é o uso de um formulário específico da Organização Mundial de Saúde para a COVID-19, então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o uso de um formulário específico, e foi esse formulário que está sendo utilizado para a coleta e tratamento desses dados, então, é um formulário da OMS, que tem três módulos, né, dentro do formulário, para facilitar para um dos hospitais, também tem um sistema que foi criado para apoiar a própria coleta desses dados de forma mais rápida, através de um sistema que também pode ser acessível por celular. Flexibilidade para criar novos módulos, então, o formulário da OMS compreende três módulos, e em cada módulo nós temos grupos de questões e as questões, então, também isso foi abordado no sistema, esses dados estarem interligados, né, então, isso é algo que a Vodan Internacional tem trabalhado muito, nesse trabalho de estar trabalhando na triplificação dos dados, então, a gente trabalha na perspectiva do trabalho ser transformado, né, todos os dados em RDF, e aqui a gente vê um modelo do formulário, e depois convertido para dados coletados no formulário no formato do RDE. Algumas outras premissas do nosso, do projeto, né, então, a gente utiliza o formulário da OMS, tem um apoio à aplicação para essa coleta de dados do formulário da organização, a gente dá esse apoio através do sistema que eu mostrei, informações adicionais às vezes são necessárias e serem colocadas para dar conta, né, de especificidades locais, então, isso também é abordado no sistema, e os dados e metadados interligados. Então, são as etapas aí do projeto do nosso banco de dados, e qual é a situação atual aqui do projeto da plataforma da Vodão BR? Então, os dados estão sendo coletados dos sistemas dos hospitais parceiros, o banco de dados de apoio está implementado na Fiocruz, metadados e ontologias de anotação sendo definidas e testadas, o modelo do banco de dados de apoio está em expansão, e o processo também de tratamento do ETL for Lodge também em, peraí que está um negocinho aqui na minha frente, também está sendo desenvolvido e testado no momento. E quais são os próximos passos do nosso projeto? O repositório descrevendo o banco de dados dos casos dos hospitais parceiros, então, como eu falei, a gente está trabalhando com dois hospitais no momento, porém, a gente tem outros hospitais interessados, mas a gente está trabalhando com esse piloto para depois dessa infraestrutura e desse trabalho bem consolidado a gente poder estar abrindo para outros hospitais também. os bancos de dados de casos disponíveis para pesquisa segundo critérios de acesso definido pelo hospital, então, é importante também a gente ouve o próprio hospital e a gente tenta trabalhar com as necessidades daquela instituição, ligação a outros repositórios nacionais, então, repositório piloto na UFRJ e também internacionais com toda a rede Vodan. Bem, aqui a gente vê esse trabalho no formato FER Data Points, a gente está ali no Brasil, mas tem vários países trabalhando, o mais evoluído da Vodan é o Vodan África, que já tem sites também disponíveis na internet que todo mundo pode acessar. E aí a gente diz que no âmbito desse projeto que a gente tem trabalhado é com uma nova forma de fazer ciência, uma ciência para a sociedade, uma ciência com a sociedade. Então, esse trabalho vem sendo realizado através também de uma expertise multidisciplinar, porque muitas das vezes o isolamento tem trazido uma fragmentação que tem, infelizmente, custado vidas. Então, a ideia é que a gente consiga criar esse ecossistema FER, tanto de justo como desses dados serem FER mesmo. Então, a gente tem a figura do pesquisador, a gente tem a figura do bibliotecário de dados, a gente tem a figura do paciente e a gente tem a figura do profissional de saúde que tem que estar com a gente nesse momento e dos nossos analistas de sistemas também. E a ideia é que esse trabalho articulado, esse trabalho seja para a lei da pandemia. Então, a gente viu que, infelizmente, precisou vir uma pandemia para termos muitos avanços em várias áreas, mas que possamos continuamente trabalhar de forma conjunta para vencer os predadores, os possíveis predadores. Agora é um vírus, o SARS-CoV-2, mas futuramente podem ser outros e juntos nós estamos muito mais fortes para que possamos enfrentar todos os predadores que vierem atacar a nossa sociedade. De forma articulada, nós temos dentro do Golfeia Brasil Saúde alguns grupos de trabalho de metadados, de ontologia, de capacitação, política e a Vodan BR que vem agora no momento com destaque para o nosso trabalho de apoio no enfrentamento da pandemia. Esse QR Code que está aqui é um QR Code para o nosso formulário de adesão que a gente já coloca aqui para vocês. Se alguém se interessar e quiser participar da rede Vodan desse trabalho, pode pegar a sua câmera do seu celular, apontar para esse QR Code, fazer a sua inscrição, será muito bem-vindo em atuar porque trabalho não falta. Semana que vem nós vamos ter um workshop com a professora Maria Luísa para falarmos só da Vodan e vai ser exclusivo para realmente os interessados em trabalhar na rede. Então, eu digo aqui que falta você. Se você não está, venha. Please, go pair, seja pair. Aqui está o link do cadastro também. Temos também o nosso e-mail. Essa é a nossa equipe que tem trabalhado incansavelmente desde o início da pandemia em prol de estarmos apoiando o país e a sociedade com o enfrentamento da pandemia. Esses são os coordenadores desse projeto da Vodan Brasil, a professora Maria Luísa Campos da UFRJ, a professora Patrícia Rennin da Unirio, o professor João Moreira da Universidade Doente, o professor Carlos da Unirio e eu, Viviane Veiga, aqui também. Nossos agradecimentos imensos a todos os nossos parceiros, a toda a nossa equipe e está aí de novo o QR Code. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane. Muito correto em relação ao tempo. Parabéns. E parabéns pela apresentação. É excelente mesmo saber que essas iniciativas do Vodan estão se desenvolvendo bem. Enfim, é muito interessante mesmo saber que existem iniciativas nesse sentido para salvar vidas, como a gente precisa. Bom, eu vou passar a palavra então para o próximo apresentador. Eu vou ler aqui o título da apresentação. Ciência Aberta na França, ponto de situação, legislação, iniciativas, ferramentas e medidas. Os autores são Clara Galiano, Luc Cognan e David Raymond. Vou passar a palavra então para o Luc, que já está aqui a costas. Muito obrigado, Luc. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Washington. Bom, normalmente, não deveria ser eu que apresente um trabalho que a Clara desenvolveu na França. E como ela não fala português e que a COFOA falou que só pode ser falado em português, eu tive que aceitar apresentar. a Clara é a última aluna da última promoção de mestrando que eu tive na França, ela está começando um trabalho de doutorado. Então, a apresentação é dela, obviamente, ela fez uma apresentação muito extensa, então, vou tentar compactar para refletir o tempo, focando, eu acho, nos pontos de interesse, tanto para ela do que para vocês. a Clara começou a explicar o contexto da França na ciência aberta, mas já que teremos o último dia um conferencista francês convidado que dá especialidade no contexto francês, algumas coisas vou tentar passar rapidamente, mas, de fato, temos um plano na França para tentar incentivar a ciência aberta. E, obviamente, essa visão de francês está muito ligada a tudo que acontece na Europa. Então, tudo que acontece na Europa não vou me extender também, porque eu sei que uma grande parte de vocês estão conscientes disso, eu sei Washington, são coisas que a gente está trabalhando junto. De qualquer jeito, quando eu passo rapidinho, eu tenho certeza que a Clara terá muito prazer em passar os slides inteiros. Então, quem precisa pode voltar a olhar os transparentes detalhes da mente. Também, explicar que a visão francês está dentro da visão europeia, que está dentro da visão mundial, então, que faz que, de fato, a ciência aberta do lado francês, de fato, não é completamente dificulada do resto do mundo. Mas, se olhamos um pouquinho aqui, temos bastantes repositórios sobre ciência aberta, mas, em termos de publicações, número de publicações que temos, nós vemos que não somos bem colocados, e isso, por parte, vem da responsabilidade dos avaliadores da pesquisa, da ciência, dos pesquisadores, que desconsideraram por muito tempo as publicações em ciência aberta. Estou quase no final do processo de ser avaliado, mas, ao longo da minha vida, eu não me senti livre de publicar em ciência aberta por saber que eu seria despreciado como cientista. aí, na França, temos algumas iniciativas, mas, a Clara, já falei para ela, a Clara mencionou o Couperein, o Couperein, para mim, não é sem saber o equivalente do Brasil do portal de periódico da CAPS, sendo um reagrupamento de comerciais que vende um pacotão para as universidades, mas, então, de fato, são poucas iniciativas verdadeiramente consistentes em termos de ciência aberta. A melhor ver, mas, vocês poderiam perguntar para o palestrano convidado francês, talvez, o que ele acha. Mas, voltando no assunto da Clara, e a proposta que estamos a trabalhar, eu acredito que poderemos inverter essa visão sobre open science no momento em que a gente vai ter uma visão da avaliação da ciência melhor, considerando open science, e que faz que o pesquisador seja mais livre de publicar lá e ser bem avaliado. Aí, ela mencionou a CPU, a CPU, que é a conferência dos reitores universitários francês, e eles começaram a propiciar o uso muito grande da open science. E, aí, juntando a isso, são os comitês de avaliação da pesquisa francês que temos, principalmente, a ERS, que vira a H-C-E-R-E-S, desculpa, siglos, mas que são os comitês equivalentes no Brasil da CAPES que vão avaliar os cursos de pós-graduação e de graduação com periodos de cinco anos e que vão ERS, tolerar, aceitar o uso da open science ou não para avaliar os cursos. O CNU é o Conselho Nacional das Universidades e isso é a avaliação dos pesquisadores individuais e isso é fundamental para a gestão da carreira. Mas, você sabe que também na França ouviram falar temos o CNRS que são alguns que não são universitários mas são de pesquisa equivalente do CNPq poderíamos falar e o CNRS tem o próprio sistema de avaliação dela e finalmente a ENER que são os projetos financiados e que obviamente tem a noção da avaliação. Então, a abordagem da open science que a Clara começou de olhar está um pouquinho ligada a esse contexto de como se avalia a ciência. Aí, também, a Clara mencionou a plataforma Kern como sendo de ciência aberta. De fato, a Kern é um sistema interessante mas é uma base de dados baseada no freemium. Então, você tem uma light free e depois você entra pagando. Em termos de grandes bases temos a base de dados revue.org revue.org que ele propicia isso, propicia bastante à ciência aberta. Bom, a grande novidade na França é que em 2001 foi criada a plataforma Hala que eu tentei convencer o Ibicto de fazer uma parceria com a Hala para tentar ver a Hala seria o equivalente da plataforma Lattes onde a gente não coloca o currículo inteiro mas no mínimo coloca as publicações aí obviamente as publicações abertas mas também menciona as publicações pagando mas seria então o lado da produção científica que se encontra dentro do currículo Lattes e essa Hala você vai ver vai ser muito interessante porque a Clara vai utilizar para tentar uma coisa interessante tem vários projetos francês em termos de tentar propiciar ou usar Open Science mas aqui vou deixar e focar verdadeiramente na proposta de Clara e de David porque eu acho que é isso que está meio interessante eles devem desenvolver um ferramente que existe o equivalente mal pago que seria o Web of Science a Sampra Quest mas a iniciativa desse projeto vem do reitor da Universidade de Toulon que solicitou uma coisa que o reitor adoraria ter que seria o ranking dos pesquisadores pelas competências então seria gestão das competências dos pesquisadores da Universidade aí para fazer gestão das competências podemos correr atrás de fazer questionário fazer levantar da parte do pesquisador mas tem uma coisa que pode ser tentado e isso foi o caminho tentado de automatizar o processo de fabricação de competências dos pesquisadores e como foi feito isso foi feito basicamente de modo clássico falarei tendo conjuntos pesquisadores da Universidade porque isso tem base interna gestão de recursos humanos que tem aí desses recursos internos foi recuperado os identificadores internacionais tipo DOI tipo Research ID para identificar o pesquisador agora nas bases de dados e aqui foi utilizado duas bases exterior a tal hall que eu falei que está o arquivo open archive da ciência francês mas você pode colocar no hall todo mundo pode colocar e até poderíamos jogar a base de tese de dissertação do Brasil dentro da hall sem problema eu acho e só fazer um convênio e podemos fazer metadados dos pesquisadores e na minha opinião a grande novidade está por aí a grande novidade está por aí depois de recortar os artigos científicos e de tirar duplicado de extrair os dados eles usaram as ontologias disponíveis nas biblioteques francesas a biblioteca nacional francesa com ontologia ramo mas também outras ontologias para classificar os abstractos conforme uma ontologia então de fato se pode oferecer falar que o tal abstracto tem uma fala de uma tal competência reindexando esses abstractos junto com as ontologias que existem escolheram essa se eu tivesse uma contribuição a dar aqui eu iria sugerir até aquele que eu recomendei para o WIBIC fazer usar as ontologias do tipo wikipédia que vão ser mais embranjantes cobrindo todos os termos do conhecimento porque as ontologias mais bibliotecárias elas são mais enjeição na minha opinião e aí uma vez reindexado todos os trabalhos com as ontologias aí obviamente eles oferecem uma interface que deixa falar qual é a competência qual é a taxa de open science qual é a progressão de cada pesquisador ou grupo de pesquisa então isso daqui esse display final é destinado tanto para o reitor tanto para as entidades gestoras como para conhecer mesmo o que que está fazendo as pessoas eu acho então estou quase 3 minutos eu acho que nem vou precisar os 3 minutos mas então aqui é mais um como que funciona o aplicativo deles mas novamente sem português você pode entrar em contato com a Clara eu acho que para ela seria um prazer de tentar continuar a discutir com vocês obviamente como um bom pesquisador de doutorado ela começa a falar das imperfeições do trabalho aí como todo qualquer sistema automático temos limitações devido a inconsistência que a gente encontra tanto nas bases de dados tanto no próprio ontologismo que existe e que faz e tanto nos programas algoritmos automáticos que obviamente deixa algumas devianças mas eu acho que é interessante como processo porque se não foi visto automaticamente ou as dificilmente possível então oficialmente já tem dois laboratórios de pesquisa da universidade que vão usar e normalmente em 2021 vai ter expandido para a universidade inteira e longo prazo obviamente eles têm interesse em outras instituições usarem isso então veja e mais a open science como que a gente pode usar para tentar mapear ou fazer outras coisas aí obviamente viu a Clara deixou lá uma bibliografia extensa sobre toda a fala dela então Clara agora é tu divulgar o teu trabalho e continuar muito obrigado a todos muito obrigado a Washington respeitei o tempo Washington Sim Luke foi acabou um minuto antes obrigado muito obrigado por ter feito o tempo e excelente apresentação Luke principalmente ressalta essa questão de fazer uma medição automática de competências dos pesquisadores para realçar e estimular a ciência aberta acho que esse é um caminho bastante importante a gente tem trabalhado junto nisso também então acho que a gente pode aproveitar muito do que já tem sido feito já no contexto francês bom gente muito obrigado obrigado a todos não sei se a produção quer falar alguma coisa e ou se a gente já pode encerrar produção Zé já deixamos estamos a ouvir já deixamos o link aqui na sessão vamos deixar também o link no chat para poderem passar para a próxima sessão que vai iniciar dentro de minutos perfeito queria agradecer a todos mesmo excelentes apresentações e enfim conforme a mente está se manifestando muito excelente este ano assim como sempre é este ano particularmente pela qualidade das apresentações a gente tem alcançado um nível bem interessante bom é isso gente muito obrigado e agradeço a todos e vamos para a próxima sessão até já até já até já e aí A CIDADE NO BRASIL